Você vai ver nessa edição Operação da Polícia Civil em Governador Valadares e Galileia Justiça expediu mandados de busca e apreensão a pessoas envolvidas em um roubo em Central de Santa Helena Em outra operação, a Polícia Militar prendeu envolvidos com um ataque ao bairro Alvorada Isso lá em Timóteo A motivação é a disputa de território pelo tráfico de drogas e a rivalidade entre gangues dos bairros Alvorada e Bandeirantes E uma onda de calor avança em Minas Os termômetros registram recorde de temperatura nos próximos dias com máximas em torno de 40 graus Agora no MG Record pela TV aberta e também no facebook.com.br MG Record